Fala galera, meu nome é Ebert, tudo bem com vocês? O recado que eu tenho pra falar hoje com você é muito sério. Você deve ter percebido pelo meu tom de voz. Exatamente. Nesse canal exatamente, tem quase... Vai fazer quase um ano praticamente. E nesse momento tem 191 pessoas inscritas. Só que... Durante todo esse tempo, eu tenho percebido que quase nenhuma das pessoas tem deixado seus comentários. Tão poucos seus likes. E principalmente, é claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que existem pessoas aqui que são inscritas e que gostam desse trabalho. Só que nem todos participam. E é exatamente isso. Quero deixar esse recado pra você que não participam. Se você não participa, se você não gosta desse tipo de vídeo, se essa motivação não tem trago nenhum resultado pra sua vida, se não agregou valor, por favor, se desinscreva do meu canal. Então, exatamente, se desinscreva do meu canal. Se retire, por gentileza. Até porque o tipo de pessoa que tem aqui são pessoas que eu gosto e que eu quero motivar. Só que não tem como eu fazer um trabalho com muito empenho, muito sacrifício e não ver nenhum resultado com relação à participação de vocês. Eu não estou falando de retorno financeiro, eu não estou falando de polêmica, eu não estou falando de fama, eu estou falando de participação de vocês. Vocês não estão participando. Então, eu gostaria de deixar o meu recado pra você que me acompanha. Seja você inscrito. E essa palavra é pra você. Justamente que não compartilha, que não deixe o seu like. E é claro que não divulga, que não ajuda a espalhar a questão da motivação pra outras pessoas. Se desinscreva do meu canal. Agora você, que eu sei que eu posso contar, muito obrigado pelo seu apoio. Só que nós precisamos alavancar. Exatamente. Nós estamos aqui pra alavancar não só a sua vida, mas precisamos alavancar esse canal. Então, eu conto com a sua ajuda. A partir desse momento, pegue esse vídeo, compartilhe com outros dois amigos, por favor. E deixe o seu like aí e os seus comentários. Eu gostaria que você, que gosta desse trabalho, que acompanha semanalmente, enfim, diariamente esse trabalho, que você deixe seu comentário. Porque caso contrário, o canal irá acabar. Exatamente. Até porque nós trabalhamos duro, nós investimos pesado nesse canal. E infelizmente, nós não estamos vendo a questão da confiabilidade. Não confiabilidade, mas do feedback que vocês não têm deixado aqui nesse canal. Então, galera, não tem como eu colocar toda a força em uma coisa que, até então, eu não vejo a participação de vocês. Esse é o meu recado. Tô chateado? Talvez. Um pouco. Sim. Mas nada que não supere a motivação. Porque, lembre-se, a minha motivação é motivar você. Então, deixe o seu recado aqui embaixo. Se eu devo continuar ou não devo continuar com esse trabalho. Tá bom? Então, forte abraço a todos. Meu nome é Ebert. Me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo também. Forte abraço a todos. Valeu e fui!